Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha massa do YouTube Iniciando mais um vídeo aqui, saindo de Grava da Pernambu Vamos ali destinar o solo alagoano, o litoral alagoano Vamos pegar um trecho diferente aqui, que a P-071 está interditada Chegando ali a Maragim, na curva de Ponta de Pau O arrodei hoje é terrível, sim, tá doido Vou passar ali por Miseu Barra Gordei pra sair em Ribeirão, pegar a BR-101 Arrodei na onça Passando aqui agora em Gravatá Já apaguei uma lua Daqui a pouco acendeu o sol, o sol já tá aparecendo Pelo retro, o sol já dá pra ver o sol nascendo ali Galera que apaga o sol, acende a lua, apaga a lua, acende o sol Será que o sol já tem pressão, hein? Diretamente aqui do escritório móvel, choque femoral Já nada não, vamos embora Pode ver que tem estrada pra rodar Tem uma carreta virada mesmo na curva lá de Ponta de Pau Voltaram os kits de marugada, não conseguem tirar Ele vai tentar agora de manhã Essa hora é a BR da Lima Nossa, velho Um balão ali, ó Um aventureiro por ali de balões Cuida, vou pegar um bigu Pegar uma carona nesse balão mágico Tanto nós chega lá em Alagoas Fazia tempo que eu tinha visto um balão do ano Oi? Já deu pronto Eu vejo só ir lá em Recife Mal que ela só faz mais essa hora É um perigo da lua Pegar a fuga e tudo É seco Scania do homem Carregada até hoje Chegando na terra do Papangu Eu já tava aqui Barriga de aço com calça É a do Papanguexu Papanguexu Deu vontade agora de tomar aquele carro de cana ali de camucinho Onde tinha o rapaz que comprava uma garrafa E eu falei, ó É 800 ml de calça por 5 reais Tá aí, barato demais Aí tomo um copo de 250 Não, de 300 Por 5 reais Ali eu vou deixar bem aí Dois, três Deu e pegar a pé Com sentido Sair aí Mulher da laranja Depois vou pra terra das águas 5 horas 25 mil Horalho de misericórdia Vai, vai, é Estou unido A 28 km Mas aí deixa bonito Na retrovisão E pega a barra Nisso Vai, mirada Eu não sei como tá o trecho, né De barra pra frente Eu sei que até barra tá bom Sai em Cortez Terra das canas E já estamos com o carro Campos em São Félix No caos E o sol tá ali Só nos acompanhando Vamos botar pra chupar gasolina Que a meta é apagar ele hoje E acende a lua à noite Olha, tudo arrumadinho No parque da cidade aí Senta doida No grale Cadê a minha da cidade Tem que ver se tiver Vamos ficar famosa Vamos sair do YouTube Enquanto os normais Dois nois na boca Botando pressão Acelerando nesse mundão A estrelinha aí Que acelera Do coração Do chofer moral Quatro barra Aí arrumada 26,50 510 carvalos No caos Será que a bicha tem pressão Na LS Senta doida Cuidado Muito bom Muito bom E já 15,50 E já 15,50 É claro Não se intimacy É claro Vamos agora, vamos lá na terra da risada, vamos lá na terra da risada, deixar o trem. Esse campeão aí vai descargar, descargar vem de longe pra pegar água aqui em Barra de Guadiraba. Água mineral. Água mineral aí, desfieta doido. Bom, ele fica ali embaixo. Ó, eu deixo o trecho que vai pra Conentei, agora pega as esquerdas aí, sentindo Barra de Guadiraba, passa a Barra. Aí depois Cortez, vai sair em Ribeirão, já pega a BR-101, sentindo Palmares. Pera coisa, não tem pressão. Aqui a semana passada, o cara atorou o outro no meio aqui. Foi entrar, senta a noite. Ah lá vai pra Bonito. Aqui é uma fazenda chique, bacana a joia. Plantação de acalipto, de um lado ao outro. Só o filho aqui já alegra a alma do cara aqui. Isso é um sonho que contagia, a alma sente um pouco pra revir a ruia. Queria ser folgueiro, mas não iria até caminhar o dinheiro, chamando a pressão. Chegamos aí, Barra de Guadiraba, pra ganhar das águas minerais. Daqui a pouco, pô, não sei. Corro bravo na água. Cidadezinha pequena, meio desorganizada. Diferente de camusim bonito. Cidadezinha. Se quebra-mola aqui não é quebra-mola, não é montanha. Corro bravo na água. Corro bravo. Corro bravo lá. Grabo pela sua visita. A Minerai Duf de Alimenta 3 caiu. Aqui é a fábrica da Ingram, olha a galinha, vai ter outra fábrica de água minerais. Nós já atacamos, cortei, cortei também a terra da água, acertador, sentado aí em cima da montanha, vai vendo. Esse é que era o parceiro Edson, as suas 710 valificadas. Cortes, cortais, cortais, botarais. Só descendo. Vamos sair da PE, agora e pegar a PE de Palmares, vindo direto aqui e vai parar em Ribeirão. Vamos ligar agora para a BR-101. A peça. O arro dele demorou um pouquinho, uma hora e 45 minutos. Não vai dar nada não. A diferença é 20 minutos. A gente vai falar por um lugar normal. Um arcelerar com a alma que está logo ali na frente, você queiu o coiçola, Lagoana. A BR mais badalada do solo pernambucano E ali a frente tem outra entrada A esquerda para entrar na cidade de Ribeirão Tem reforma ali Esse cara aqui quando conserta a pista Conserta no grau O carro é ela todinha E a gente peda para depois fazer Cato de Ribeirão Marcel, Aracaju, Salvador Olha a entrada de Ribeirão A esquerda A gente está aburado da peste A esquerda Olha o Volvo Aí está apertando as conexões Certo, está doido A pressão do Sarapó É o carro ali não Vai mais o carro ali Procadinho Não, você não está ali queimando No gosto de engaia Olha Carro 154 Carro 162 Carro 165 Marcel 155 E a tampa o carro Vamos lá Espera Terra dos quilombolas Tem a galera do 5 da confusão aí de a frente É a alma dela Terra dos quilombolas do caos Palmares esperando a rua Vamos deixar palmares aí não Retrovisões vamos pegar Centritos, águas pretas Marra deça Nossa, essa é a menina da estrelinha Olha, o quadro de 60 cai Lindo para os quilombolas Praia, se tem aí Vou pegar aqui agora as esquerdas Sem evitar algumas pretas Passar ali na terra Correria do Bonão, meu Correria do Bonão Lá dentro fizemos as entregas De tal barro Passar ali na lição de São José Da Coroa Grande Esticar para Sola Lagoana Cieta, doido Depois que fizeram isso aqui Asfaltaram tudo Foi até melhor Porque a gente passava ali na estrada de barra Era cruel Cada buraco da onça Pegar a pista ali novamente E voltar para o canto Ivo e deu Ivo e deu Ivo e deu Ivo e deu Eu saio do lugar da onça lá É, mão da poxa lá Olha a pista badalada aí Olha a pista badalada que é a minha irmã Essa dela Lá aqui é a compra na Itaí Maragogi e Itaupá Tudo de agulha A melhor compra do mundo está aqui Por favor, gosto de mel Por favor, gosto de mel no carro Que é a praia de Granatel que liga Assim é estar doido, motorista Tudo de bom Dá mais na pressão Acho que agora daqui para frente É Sola Lagoana Sola Pernambucana Já não pôr no retrovisor O paciente tem a aparência de criança O resto da vida Não nascem erros para o mundo Mas não amarece E a verdade O que é que é que é que é que é É que cada pé é de preco Dá uma coisa de passar logo é por cima Olha 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 Espera A verdade Não 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 É Olha Olha O mar Agora é só Lotamar aí Pão Não Sola Lagoana Se ta だ De ar De ar Olha o mar como está bonito, o azul, o azulão, praia de Peroba, vamos ali agora na praia de Maragogi. Maragogi, Alagoas. Aliás, Maragogi já está ficando aí no retrovisor. Vamos ali agora em São Vento e a Paratinga. Se nós fosse fazer o Salina, tem ali uns 300 carros na frente. Tá zerando, fica três. Olha o rio aí. Três caminhões. Dois da mesma firma. O hotel está sem fazer compras. Hotel Salina, não é para o outro, fica lá em Japaratinga. A antiga BR-101 Norte. Sul, né? Salina. Olha aí, Vento. Óbvio aí, amarelando o caos. E o mar está de boa, hein? Ovo limpinho. A água está no grau, hein? A água está no grau, hein? A água está no grau, hein? A água está no grau. É uma linha dessa. Eita que hoje aqui está lotado, mano. Você está doido. É carro demais para entrar, mano. Olha lá. Tem um ali esperando. Só para aqui, ó. Aqui, ó. É. Aí, aí, aí. Pode ir. Calma, o cara parece que vale errado ali mesmo. Não. Ali é pouca coisa. E a beira-mar está linda. Você está doido. É pressão demais, mano. Chega mais agora aqui no Japaratinga. Finalizar esse vídeo por aqui. Traz lá o suquinho para a gente, certo? Vou ouvir por aqui porque a Paratinga, Alagoas. Descarregar e daqui nós parte com a Pera Nambu. Você está doido. A galera que vem assistindo o vídeo aí, dá aquele like massa lá. Começa a botar o chofer moral para fortalecer lá o canal. E tudo de bom. Deus abençoe a todos. Tchau, viu? Obrigado.